Salve, salve galera do canal, Ando Screamer chegando mais uma vez E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, galera Um vídeo que eu já queria fazer faz tempo, mas eu sempre deixava pra depois Hoje eu resolvi fazer, que é um vídeo sobre o meu setup aí Vocês nunca veem essa parte do meu setup, vocês sempre veem o cenário atrás E a única vez que eu fiz um vídeo de setup foi lá em 2019 Quando eu tava começando a fazer live, então eu não tinha tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Então hoje eu vou mostrar um pouquinho de tudo que tem aqui no meu setup gamer, né No meu setup de stream aí pra vocês, vamos que vamos Lembrando galera, aquele recadinho de sempre antes do vídeo Deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal Atualmente a gente tá jogando God of War Ragnarok no Play 5 Tamo jogando também Gotham Knights no Xbox Series X Então se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve A gente faz lives todos os dias aqui no canal do YouTube E sem mais delongas, vamos que vamos Seguinte galerinha, vou começar aqui pela esquerda Eu vou mostrando todos os equipamentos até chegar na outra ponta aqui Não liguem praquilo ali, porque vocês vão ver Quando vocês tiveram um setup aí com muita coisa Cabo, é muito difícil de esconder Então infelizmente, eu sei que fica feio tudo aquilo caído ali Mas infelizmente, né, não tenho o que fazer Vamos que vamos, vamos mostrar o nosso primeiro PC aqui Bom galera, esse aqui é o meu primeiro PC Foi o primeiro equipamento que eu comprei, né, pra realmente começar a fazer lives em alta qualidade Peguei ele na Pichal na época, né, em 2019 Ele não é um super PC, mas é um PC que eu consigo fazer tudo nele Tudo que eu quiser jogar nele, eu consegui na verdade Nunca tive problemas pra jogar nada nele, eu vou deixar as configurações aqui no vídeo Mas ele é um Ryzen 3 3100, tem ali 16GB de memória RAM, né, DDR4 Tem uma GTX 1650 também E no momento ele tá com 3 SSDs aí Vamos lá, passando aqui pra cima Eu tenho os dois controles meus que eu uso no Xbox Series X ali O meu Elite, que já vai fazer um tempo que eu tenho ele Mas eu tenho muito, muito amor nesse controle aqui Ele tá meio surradinho, já tá sem as borrachinhas aqui Mas é o controle que eu mais gosto hoje em dia de jogar Do lado dele tem um controle que é o meu xodó, né, na verdade Esse controle aqui é do Gears 4 Raramente eu jogo com ele Mas ele tá aqui de reserva, caso aconteça alguma coisa com o meu Elite E eu deixo ele aqui na basezinha de carregamento Aqui do lado tá o bichão Xbox Series X Eu tive aí a oportunidade de pegar esse game no lançamento É um console sensacional, forte pra caramba E tamo aí na nova geração do Xbox Aí vai fazer quase dois anos aí Esse é o monitor que fica ligado, né, nesse primeiro PC meu O monitor, ele é da marca PC Forte, tá? Ele não é um super monitor gamer nem nada Na verdade eu peguei ele porque ele gira, né? Você consegue deixar ele de pé Inclusive eu vou deixar ele de pé aqui rapidinho Já volto já Ah lá, se liga só galera Eu peguei esse monitor por causa disso Eu acho bem legal isso aqui Geralmente quando eu tô lendo comentário É, ler mais linhas de comentário, né? Fica bem melhor pra mim Eu não virei o Windows aqui agora Eu só virei o monitor mesmo Mas ele é um monitorzinho 1080p A qualidade dele é boa pra caramba, assim A qualidade de cor Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pelo vídeo, né? Que eu tô gravando pelo celular Mas é um baita monitor legal E eu gostei muito dele Do design dele É bem fácil também de você girar ele ali Passando aqui agora pra parte de teclado e mouse Desse primeiro PC meu Eu tenho um kitzinho da Fortrek aqui Esse teclado eu ganhei da minha esposa De dia dos namorados, né? Esse ano aqui Eu amei esse teclado Principalmente Os efeitos em RGB dele aí Eu adoro esse aqui Então eu deixo sempre nesse E tem o mousezinho Da Fortrek também Que tá comigo faz um tempo já Mas nunca deu problema Consigo usar perfeitamente Então Essa é a parte dos teclados aqui Desse meu primeiro PC Agora aqui passando Pro nosso monitor principal Esse aqui é o meu monitor Que eu jogo, né? Todos os jogos Nele Coloco todos os consoles Direto nele, né? Então eu jogo o Play 5 Eu jogo o Xbox Series X Nele É um monitor da Philips 4K 27 polegadas Esse aqui É monstro Demais Eu adoro esse monitor Ele tem Duas entradas HDMI E uma DisplayPort E tem uma entrada de Fone de ouvido Nele também E eu adoro esse monitor, galera Adoro demais Ele A qualidade de imagem dele É sensacional A única coisa dele É que ele é um monitor Como é 4K Na verdade Ele é um monitor Que vai até 60Hz Só Mas pra mim Não atrapalha em nada Na verdade Consigo jogar Tudo nele E é um baita Monitor Foda Microfone agora, galera Esse aqui é um microfone Da Fifine O Ampli Game Eu tenho outro microfone Ele da Redragon Também que eu já vou mostrar Pra vocês Mas eu acho Que a qualidade desse microfone Aqui é um pouco superior A do outro Por isso que eu uso ele Nas lives Ultimamente só estou usando ele E claro O efeito RGB Que eu adoro, cara Vocês estão ligados aí Que eu adoro RGB Tem em tudo quanto é lugar aqui Esse microfone é lindo demais A qualidade dele É bem da hora também Rapidão aí Pra quem quiser ver a caixa dele É esse aqui Que eu falei O Fifine Ampli Gaming Então qualquer coisa Se quiserem procurar Pela Interwebs aí Esse é o microfone E esse é o meu segundo microfone Que eu tenho Da Redragon Que é o Redragon Blasar Microfone top também Pra caramba Eu adoro ele também Igual eu falei pra vocês O Fifine Aparentemente Tem uma qualidade de áudio maior Mas nunca que esse aqui É ruim também, galera Então eu indico aí Esses dois microfones Na verdade Pra quem quiser Fazer live aí Começar a fazer live Ou já faz live E quer ter uma qualidade maior Eu indico esses dois Tanto o da Fifine Quanto o da Redragon O Blasar Demorou-se? Agora vamos lá Passando pra esse lado aqui Esse é o meu segundo PC O PC que faz as lives Na verdade Tudo que eu ligo De console Eu ligo nele E naquela Plaquinha de captura ali Então vamos lá Mostrar os detalhes Desse PC aqui Pra vocês também Vamos começar aqui Por esse teclado Lindo Da Redragon Que é o Dark Avenger Tecladão mecânico também Adoro ele Principalmente Igual já falei Os efeitos RGB São lindos demais Tem vários efeitos também E ele é bem confortável De você digitar E não faz Tanto barulho assim Esse aqui da 4Trek Ele tem um switch diferente Só esqueci qual switch é galera Me desculpem Mas ele faz Bem mais barulho Então esse aqui da Redragon Ele é um pouquinho mais silencioso Baita teclado também Recomendo muito Esse aqui é o Redragon Dark Avenger O mouse desse PC aqui galera Na verdade é o mouse Que eu comprei junto Com o meu outro PC Que foi na Pichal Mas ele é um mouse Bem básico assim Deles Não tem nada De surpreendente assim Mas é um mouse Que tá comigo faz tempo Já também A única coisa nele Que já vai fazer uns 2 anos Que eu tô com ele né A rodinha aqui De abaixar as páginas Já tá começando Dar umas engasgadinhas já Logo menos Eu preciso trocar ele Mas ele durou aí Bastante tempo Mas como eu não mexo Tanto assim na rodinha Tá tranquilo Mas é um mouse Bem bonito também Os efeitão RGB aí Torando na tela Olha que coisa mais linda Monitor galera O monitor desse PC aqui É um monitor da Kazuki Marca brasileira Que inclusive Tem um vídeo Aqui no canal Mostrando mais sobre ele Eu vou deixar No card aqui em cima Pra vocês darem uma olhada Lá É um vídeo um pouquinho Mais antigo Mas mostra bem Ele rodando uns jogos aí Mas eu não uso Esse PC pra jogar né Igual eu falei pra vocês Ele é pra fazer as lives aí Então a plaquinha de captura Tá ligada aqui nele Mas é um monitor Bem legal também Na época eu paguei um preço Bem da hora nele Eu sei que era outro tempo Não tinha pandemia Não tinha nada né Eu peguei ele também Em 2019 Mas é um baita monitor legal 1080p 60Hz ali Basiquinho Mas dá pra jogar Quem quiser pegar esse monitor Ou pesquisar hoje em dia Quanto tá o preço dele Eu não faço ideia Mas quem quiser pesquisar Eu recomendo pra jogar Eu já cheguei a jogar Algumas coisinhas nele Eu não jogo mais né Mas tá aí Esse é o monitor da Kazuki De 23 polegadas 1080p Galerinha agora Vamos lá com a webcam Essa aqui é uma Logitech C920 Webcam 1080p Que é a webcam Que eu uso aí Pra fazer as lives Vocês me veem Através dela Na época eu paguei Um valor bem da hora Se eu não me engano Foi 300 reais E aí eu lembro Que na época da pandemia Ela subiu pra mil reais Hoje em dia Eu não faço ideia Quanto tá o valorzinho dela Mas assim É uma das melhores Webcams aí Que vocês podem comprar Provavelmente tem Webcams melhores Que ela Hoje em dia Porém não sei mais A faixa de preço Logitech C920 Monstra E do lado do monitor Né galerinha Tá aí Playstation 5 Eu peguei ele recentemente Vai fazer mais ou menos Uns 2 ou 3 meses Que eu peguei o Playstation 5 Tá aí o DualSense Controle novo do Playstation Tamo jogando aí Godzinho Ragnarok Nele E esse é o meu segundo console Aí pra fazer as lives Aí dos exclusivos da Sony Quando sair A gente vai tá jogando O bicho é chegando Olha O bicho é gigante Mas Na minha opinião Melhor console Que a Sony já fez E galera Esse é o segundo PC Que faz as lives aí Porque a plaquinha De captura Tá ligada Direto nele ali Esse aqui Não é um super PC Também Mas é uma configuração Que não me dá problema Consigo usar ele Tranquilamente E ele faz as lives Tranquilamente também Ele tem ali 16 GB Com memória RGB Ali E essa memória DDR4 Com 3000 MHz Essa aqui Tem uma GTX 1650 Pra fazer o Wacom Das lives E o processador dele É um Ryzen 5 3 e 400G Aquele Que tem vídeo integrado Mas você pode colocar Uma placa de vídeo nele Que não tem problema Ele vai rodar Tranquilamente aí E o legal Desse gabinete É que ele tem Uma controladora RGB Então eu consigo Trocar As cores ali Deixa eu só ver Tá de ponta cabeça Consigo trocar As cores Das ventoinhas Ali de fora Consigo aumentar A velocidade Do efeito da RGB E consigo aumentar A velocidade Dos coolers também Que é bem legal E por último galera É lá A Pichal Viena Que é a minha cadeira aí Com RGB também Já falei RGB Já não sei quantas Veio aqui nesse vídeo Que é a cadeira Que tem o vídeo Aqui no canal Com mais visualização É a cadeira E comprei ela No final É de 2019 Também Que eu tinha uma outra Cadeira que não tinha Efeito Não tinha nada E eu resolvi pegar A Pichal Viena aí E ela tá tranquila Até hoje Cadeira não rasgou Não afundou Não fez nada Tá belezinha E ela vem com o controlinho Dela aí também Pra você trocar Os efeitos Que tem na cadeira Não tá pegando foco Mas deu pra ver O controle aí Então é isso galera Essa é a Pichal Viena Que tá aí comigo Vai fazer Bastante tempo Já no nosso setup Então galera É isso Muito obrigado Esse foi o vídeo Definitivo do setup Porque eu já não tenho Mais nada Pra acrescentar nele Aqui Tudo que eu queria pegar Pra aumentar a qualidade Das lives Pra vocês Pra ter mais jogos Rodando em consoles Diferentes também Agora eu tenho Então sim Esse é o vídeo Definitivo De setup Aqui do canal Caso eu compre Alguma coisa Mais pra frente Um monitor novo Ou alguma outra coisa Eu faço um vidinho Rápido aqui Mas esse é o vídeo Definitivo Do meu setup gamer E setup de stream Beleza galerinha Muito obrigado Valeu todo mundo Que assistiu o vídeo Se você tiver gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal A gente faz lives aí Todos os dias Aqui no YouTube E é isso galera Muito obrigado Tamo junto Valeu E é Mois